Nesse período de pandemia, uma demanda que aumentou foi a denúncia sobre criança sozinha em casa. Porque o pai e a mãe tem que trabalhar, a escola não está tendo aula, o CEMEIC, a creche, chamada creche também, não está tendo funcionamento. Então a criança fica em casa. A criança fica em casa, não tem como deixar com a avó, porque a avó às vezes é do grupo de risco, a avó tem uma idade maior. Então com a pandemia, o risco dessa avó pegar esse Covid é maior, então está muito difícil. As denúncias no geral, no contexto geral, não teve um grande aumento, porque o nosso grande parceiro é a rede de educação, é a escola, onde chegam as denúncias até o conselho. E com o não funcionamento, as denúncias não chegam tanto, com tanta frequência. Calindo, a gente sabe dos perigos, dos riscos de se deixar uma criança sozinha em casa, até por conta dos acidentes domésticos. Qual é a idade mínima que uma criança ou já adolescente pode ficar, pelo menos por um curto período de tempo, sozinha? Olha, a idade mínima é muito difícil de dizer, né? É uma coisa muito particular, vamos dizer assim, porque a criança, ela é criança. Porque tem mãe que fala, meu filho tem sete anos, ele já consegue fazer muita coisa sozinho, ele tem uma sabedoria. Mas tem sete anos, é uma criança, ela chama-se a atenção por um fogo, por uma tomada, para colocar um celular na energia, e isso pode causar um acidente doméstico muito grave. Então eu não aconselho que criança, de forma alguma, fique em casa sozinha. Para isso existe o crime de abandono de incapaz, né? A punição para o pai que tem esse tipo de atitude. Agora, Carlin, o que vocês têm sentido, assim, né? Eu queria que você trouxesse até um relato, assim, pessoal de vocês, conselheiros. Porque a gente até conversou por telefone, eu liguei para o Carlin um dia desses, que a gente estava organizando lá na minha família umas doações, e tudo pedindo a ajuda dele para rastrear as famílias que mais precisavam. E aí você comentou comigo que muitos, muitos pais, enfim, muitas famílias não têm condição nem de levar, às vezes, o filho na escola, à escola, para pegar uma cesta, enfim. Vocês têm feito até essa ajuda de levar a pessoa no carro do conselho quando ela precisa? Sim, sim, quando há necessidade, o conselho está lá para servir. E uma dificuldade que eu nem vou falar em todos os conselhos, mas o meu, principalmente, a gente está tendo essa noção que a classe intermediária, a classe média, que está sofrendo muito com essa pandemia, porque ele não consegue se encaixar nos planos assistenciais, que é nesse programa da Prefeitura, no programa do Governo Federal, não chega ajuda até ele, e ele está passando dificuldade, porque está desempregado, está sem trabalhar, a empresa que ele tinha, às vezes, quebrou, porque a pessoa da classe, uma classe um pouco mais baixa, ele conseguiu entrar nesse renda família da Prefeitura de Goiânia, ele conseguiu pegar o auxílio emergencial, chega cesta até ele, chega alimentos, e o classe média? Esse classe média não chega, porque a casa dele, a fachada é um pouquinho melhor. Bom, para a gente encerrar, como que uma pessoa, um telespectador que está nos assistindo agora, pode entrar em contato com o conselho tutelar, até mesmo para fazer alguma denúncia, ou se estiver precisando de algo, algum pedido de ajuda, vamos passar o telefone de contato aí. Olha, nós temos seis conselhos tutelares em Goiânia, né? Eu vou passar o telefone de um dos conselhos, pode estar ligando, que aí vai falar o setor, a região, e a gente consegue redirecionar. Que é o 3524-2404. O conselho tutelar, nesse período de pandemia, ainda mais após o último decreto, que é essa nova onda que chegou em Goiânia, nós estamos trabalhando de segunda a sexta, das oito da manhã, às treze da tarde, em atendimento presencial, nós não paramos nenhum dos dias, e após as treze, em atendimento home office, os administrativos e o conselho na rua, normal.